Sei que cê tá me procurando na cidade Dando sempre um jeito de me encontrar, baby Me mandou mensagem no particular Tá ficando obcecado, sei que É você que manda força a mais de mil Muito diamante pra me impressionar Toda foto você sempre deixa o like Esperando só mais uma chance Se eu cheguei é certeza que cê vem Onde eu tô é certeza que cê tá Me olhando sempre, olhando Admirando a minha beleza Esse vício que não passa Não sai mais da sua cabeça Todo dia você pensa e pede Sempre esse eu só tô te ajoar Vem me ter no seu quarto Me ver de quatro Poder me olhar E saber que vai me lamber dos pés Essa cabeça vai me tomando Vou te contar Vou deixar você saber Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Vou deixar você saber Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Sei que cê tá me procurando na cidade Dando sempre um jeito de me encontrar, baby Me mandou mensagem no particular Tá ficando obcecado, sei que É você que manda força ou mais de mil Muito diamante pra me impressionar Toda foto você sempre deixa o like Esperando só mais uma chance Se eu cheguei é certeza que cê vem Onde eu tô é certeza que cê tá Me olhando sempre, olhando Admirando a minha beleza Esse vício que não passa Não sai mais da sua cabeça Todo dia você pensa e pede Sempre esse eu só tô te ajudar Ele tem no seu quarto Me ver de quatro Poder me olhar E saber que vai me lamber dos pés A cabeça Vai me tomar, amor Vou te contar Vou deixar você saber Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Vou deixar você saber Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Que se me pegar direito Eu só sinto pra você Vou te contar Eu só sinto pra você